Diz você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, e assim é o que me Você é toda a criatura, que me gostam triste assim Don't say, motherfucker Que filhado tá querendo comigo, que eu que estava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com blues Esparo nele, eu só em luz, só em nome eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Quanto que esse lhe dar, tá querendo comigo, que eu que estava na sua cara Cê vai ficar futeu, eu tô com blues Esparo nele, eu só em luz, só em nome eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Então, mano, que isso entenda, é que o orgulho é muito foda E esse cara não vale a pena Mano, tão andando com o pote para acerto Seu pé, cê vai embora, mancando, mancando Tudo que eu inteiro, acerto Nunca é um tiro, é um tiro, você parece ainda que anda perdido, anda perdido Acerto Nunca é um tiro, é um tiro, você parece ainda que anda perdido, anda perdido Você mata, eu acho graça, nessa vida nunca vai dançar E você também passou Essas coisas, você é a mais perda Minha boca amarela, que desculpa, perdeu a cor Então, foda, bota, foda, que esse lhe dar, tá querendo comigo, que eu que estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o pão Parolelia, só em luz, só em nome eu faço tanta grana Por isso, você se confunde O que esse lhe dar, tá querendo comigo, que eu que estava na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com o pão Parolelia, só em luz, só em nome eu faço tanta grana Por isso, você se confunde Diz você pra meu amor Diz você pra meu amor